Sonhos Morrem Antes de nascer Aprendo que não adianta De ganhar o mundo sem a paz ter Eu preciso de Deus Assim serei Muito mais eu Eu preciso de paz Só Cristo que me satisfaz Universo nenhum Preencheria dentro de mim Neste mundo só havia um Que amou-me tanto assim O sol não nasce Sem Jesus não dá Estrelas não brilham Sem Jesus não dá Nele está a vida Nele eu respiro Impossível viver sem Jesus Nele me movo Nele eu existo Impossível viver sem Jesus Nele está a vida Nele eu respiro Impossível viver sem Jesus Nele me movo Nele eu existo Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus Nele está a vida, nele eu respiro Impossível viver sem Jesus Nele me movo, nele eu existo Impossível viver sem Jesus Impossível viver sem Jesus Sem Jesus Deus, não há ninguém como Tu O único pra mim Que desperta os meus olhares E eu, nas Tuas chamas de luz No Teu carinho me envolver Te encontro pelos ares Sei que não vem do Big Bang Da obra do acaso Nem do encanto de magia Mas sim, é de Ti, meu Criador Que tudo criou Faz nascer o meu dia Fico a admirar E volto a sonhar Esta visão é bela Nunca vi igual a ela O sol está brilhando Um novo dia começando A noite vai embora Vejo a linda aurora O céu está se abrindo Este gesto é bem-vindo Fico a admirar Fico a admirar E volto a sonhar Esta visão é bela Nunca vi igual a ela O sol está brilhando Um novo dia começando Um novo dia começando A noite vai embora Vejo a linda aurora O céu está se abrindo Este gesto é bem-vindo Brilhou 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 a luz pra mim Brilhou 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 a luz pra mim Aleluia Brilho Brilho Para quem está sozinho, Ele é o Senhor que está aí, Jeová chamar Para quem está enfermo, Ele é o Senhor Que tudo cura, Jeová, Rafa Para quem precisa de cuidados, Ele é o Senhor, nosso pastor Jeová Para quem sofre ameaças, Ele é o Senhor da nossa bandeira Jeová, Nisí Jeová, Nisí Jeová, Nisí Jeová, Eu, Elio Não há outro igual, do que o Altíssimo Para quem foi injustiçado, Ele é o Senhor da nossa justiça, Jeová Se digno Para quem está aflito, Ele é o Senhor da nossa paz Jeová, Jaló Para quem quiser provisão, Ele é o Senhor que tudo proverá Jeová, Jeová, Jaló Ele é o único Deus, Senhor dos senhores, Jesus de Nazaré Jeová, Jeová, Jaló Jeová, Jaló Jeová, Sintiqueno Jeová, Xaló Jeová, Jire Jeová, Jire Jeová, Javé Jeová, Adonai Jeová, El Shaddai Meu amado Senhor Todo-Poderoso Deus Jeová, Jeová, Chama Jeová, Rafa Jeová Jeová, Nisi Jeová, Elohim Jeová, Elion Jeová, Elion Poderoso Deus Jeová, Altíssimo Jesus Jeová, Jire Jeová, Sintiqueno Jeová, Xaló Jeová, Jire Jeová, Yavé Jeová, Adonai Jeová, El Shaddai Jeová, Elion Jeová, Elion Jeová, Elion Jeová, Yavé Cante comigo Eu já me conheço e nada sou Santifica-me Peguei contra o céu, sempre fui o réu Senhor, perdoa-me Lava minha alma e cura-me Purifica-me Me sinto carente e de repente Vem, envolve-me É, sei que o teu amor Vai tirar essa dor E as correntes Quebrarão da minha mente Grito cantando E te adorando Só assim clamarei Sem ti jamais me verei Hoje sou feliz É tudo que eu quis Amo a mensagem da cruz Restaurou-me a Deus Liberdade me deu Só no sangue de Jesus Hoje sou feliz Hoje sou feliz É tudo que eu quis Amo a mensagem da cruz Estaurou-me a Deus Liberdade me deu Só no sangue de Jesus Só no sangue de Jesus Amo a mensagem da cruz Quebrarão da minha mente Grito cantando Grito cantando E te adorando Só no sangue de Jesus 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 Amo a mensagem da cruz Amo a mensagem da cruz Hoje sou feliz Restaurou-me a Deus, liberdade me deu Só no sangue de Jesus Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz É só o que eu quis Amo a mensagem da Deus Restaurou-me a Deus, liberdade me deu Só no sangue de Jesus Conhecereis a verdade E a verdade nos libertará Uh, 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 uh Uh, 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 uh